Brito, meu voto vai na Cheyenne, porque logo que eu entrei, ela quis mostrar uma amizade, eu já tenho um pouco o pé atrás com essas pessoas que querem mostrar amizade em pouco tempo, que a amizade se constrói com tempo, com comportamentos, mas mesmo assim com o pé atrás, já conhecendo ela no Rio e encontrando ela algumas vezes, nunca teve esse encontro à primeira vista, essa amizade à primeira vista, a amizade aconteceu no primeiro dia aqui, até ela chegou me questionando sobre a Viviane e eu fiquei meio agitada, porque não sabia que alguém sabia de qualquer tipo de coisa com a Viviane, até porque não é uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, a não ser com a minha mãe. E depois teve alguns comportamentos aí, tipo de conversa que ela queria que eu afirmasse, eu não gosto de leve trás, eu não gosto de fofoca, posso ter meus erros, sou um ser humano como qualquer outro erra, mas de fofoca eu não tenho, então eu não gosto de leve trás e posso ser considerada explosiva pela minha sinceridade, que eu não estou aqui para fazer social, aqui é um jogo, para ficar lambendo e puxando o saco de ninguém, para falar que tem bom convívio, para não receber votos e com medo da roça. Estou aqui para mostrar quem eu sou para o Brasil todo, não estou numa novela, como eu falo, numa novela mexicana, estou num reality show para mostrar a Nicole de verdade, então o meu voto é da Cheyenne, Nicole votando em Cheyenne. E outra coisa, Brito, que eu quero lembrar também, que no dia que a gente teve um desentendimento, que ela falou um negócio para a Angela e queria que eu confirmasse uma hora, que eu achei errada. Meia hora depois ela estava sentada com a Viviane, sabendo do meu difícil convívio com a Viviane, então acho que uma pessoa que passa 20 dias se fazendo de amiga e depois de meia hora ela é amiga de outra pessoa que ela sabe que tem um mau convívio comigo, eu acho que ali ela deu outra prova que a amizade realmente não existia. Fechou então, Nicole, o voto vai para a Cheyenne. E agora, atenção, quer falar alguma coisa, Cheyenne? Não, eu quero dizer que, assim, eu nunca fui amiga da Viviane, né, muito pelo contrário, eu sempre aconselhei a Nicole de não acusar a Viviane sem respaldo. Eu já repeti isso mais de 10 vezes em um programa. E em relação à Angela, a Angela está aqui do meu lado, para poder acusar o Brasil e para todos os participantes dessa casa, que realmente aconteceu no quarto, quando estávamos nós três. Foi uma conversa naturalmente que surgiu, Brito, e ela foi naturalmente, eu não acho que não foi o intuito dela de dar de trás. E de qualquer maneira, Brito, eu realmente tento ser amiga das pessoas, porque eu acho que é melhor a gente ser amigo do que inimigo de alguém. E por mais que esse voto da Nicole tenha sido em mim, eu continuo, assim, com surpresa, óbvio, com o voto dela, porque eu não esperava, eu realmente tentei ser amiga dela. Só que ser amiga dela é uma coisa muito difícil para poucas pessoas. Acho que dentro dessa casa eu fui a pessoa que mais apoiei ela, que mais estive do lado dela quando ela arrumou muitos atritos. E eu realmente estou muito surpresa com o voto dela em mim.